Fica galo, isso é terra de emoção Ao clube atrético mineiro, que é nossa louca paixão Fica galo, fazendo sua adoração Cantamos todos juntos, em um só coração Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Honramos o nome de Minas, no cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Temos amados no mundo pra vencer Clube atrético mineiro, uma vez até morrer Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Cantamos todos juntos, em Minas, no cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Temos amados no mundo pra vencer Clube atrético mineiro, uma vez até morrer Clube atrético mineiro, uma vez até morrer Clube atrético mineiro, uma vez até morrer Fica galo, fica galo, fica galo Em sua eterna devoção Clube atrético mineiro, que é nossa louca paixão Fica galo, fica galo Fazendo seu amor, fica galo Fazendo sua adoração Fazendo sua adoração Cantamos todos juntos, em um só coração Vencer, vencer, vencer Vencer, vencer Esse é o nosso ideal De Minas Honramos o nome de Minas, no cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Sendo chamados do mundo pra vencer Clube, Atlético Mineiro Uma vez até morrer Vencer, vencer, vencer Esse é o nosso ideal Contamos o mar de Minas No cenário esportivo mundial Lutar, lutar, lutar Sendo chamados do mundo pra vencer Clube, Atlético Mineiro Uma vez até morrer Onde lutar, lutar, lutar Lutar, lutar, lutar